Na aula de hoje, nós vamos ver trigonometria, que significa trigono, significa triângulo, e metria significa medida. Então, nós vamos ver as medidas do triângulo. E esse estudo surgiu para resolver o problema desse tipo. Nós temos uma torre e nós queremos saber a altura dessa torre. Esse é um dos problemas. Um outro problema clássico de trigonometria é, por exemplo, nós termos um rio e a gente quer saber qual é a largura deste rio. São dois problemas clássicos que nós vamos utilizar trigonometria para resolvê-lo. É claro que, num primeiro momento, o que a gente pode fazer é pegar uma fita métrica e, no caso, medir isso aqui. Nós vamos saber quanto vale essa altura ou quanto vale essa largura. É claro que nós podemos fazer isso. Mas, algumas vezes, tem algum tipo de impedimento que a gente não pode diretamente medir com a fita métrica. Por exemplo, um outro tipo de problema seria o seguinte. A gente tem aqui um porto e aqui tem um navio. E, usando essas técnicas de trigonometria, a gente vai conseguir estabelecer essa distância. E, no caso, não tem como, usando uma fita métrica, saber essa distância aqui, já que o navio está no mar. Inclusive, o uso dessas ferramentas, eles foram muito utilizados na astronomia para determinar a distância entre corpos celestes. Como, por exemplo, o Sol e a Lua. Ou, ainda, a Terra e a Lua. Como, usando uma fita, medir essas distâncias. Então, o uso da trigonometria vai nos permitir calcular distâncias. Pensando de uma outra forma, é claro que a gente sempre pode utilizar uma fita métrica para saber quanto é essa altura. Mas, em matemática, a gente sempre pergunta se existe uma outra solução alternativa, ou talvez mais prática, de fazer essa medição deste rio, por exemplo, sem precisar necessariamente atravessá-lo, por algum perigo ou alguma dificuldade. E a gente quer saber se, de alguma forma, existe alguma outra maneira de fazer essa medição. No caso da trigonometria, nós vamos estabelecer, por exemplo, um ponto aqui e formar um triângulo, onde nós vamos ter este ponto, este e este aqui. E a gente, sabendo este ângulo, esta distância, nós vamos poder determinar esta altura. Os ângulos... Vamos só falar um pouco sobre os ângulos. Os ângulos, normalmente, são grafados com a letra grega, como alfa, beta ou teta. A gente vai usar letras gregas para representar ângulos. Ou, ainda, no caso do rio, nós podemos ter um ponto aqui e termos uma árvore no outro lado do rio. E, por exemplo, caminhar aqui uns 20 metros, e aí, a gente vai ter um triângulo, desta forma, com este ponto, este aqui e este ponto do outro lado. E a gente, sabendo este ângulo aqui e esta distância, nós determinarmos qual é a largura deste rio. Então, observe que, em todos estes casos, nós vamos estar traçando um triângulo. E este estudo dos triângulos é exatamente a trigonometria, visando calcular distâncias. Nós apenas estamos vendo conceitos iniciais de trigonometria. Nas próximas aulas, a gente vai entender direitinho como é que a gente vai utilizar conceitos de trigonometria para estabelecer cálculo de distâncias. Nas próximas aulas, a gente vai ter um triângulo.